Fala pessoal, beleza? Bom, recentemente no canal postei um vídeo mostrando para vocês um erro que estava acontecendo no aplicativo Caixa TN na hora de você consultar o seu saldo você clicava ali mostrar saldo e apareceu lá embaixo um erro falando que houve um problema ao consultar o seu saldo no aplicativo, vou até mostrar no print aqui na tela como vocês podem ver sempre quando você clicava em mostrar o dinheiro sempre acontecia esse erro, não mostrava o saldo que você tinha no aplicativo, sendo que no vídeo lá eu ia em extrato e mostrava lá que eu tinha recebido o meu 600 reais, só que na hora de eu clicar lá e mostrar meu saldo não aparecia, e galera nesse vídeo eu trago para vocês a solução, que é basicamente aí você aguardar pessoal, não tem outra coisa, certo? eu aguardei aqui um dia, você pode aguardar cerca de um dia a dois, e aí vai aparecer lá o seu saldo no aplicativo Caixa TN, eu até já fiz um vídeo aqui no canal sacando esse dinheiro que apareceu lá no aplicativo Caixa TN, eu não sei se esse vídeo aqui vai sair primeiro ou antes, mas eu já fiz o vídeo vou postar logo logo aqui no canal, beleza? De como está sacando aí a terceira parcela do auxílio emergencial mesmo que você não consiga utilizar a opção transferência. Enfim pessoal, eu só queria estar passando essa informação para vocês, que não precisa fazer nada, é somente aguardar. E lembrando, caso apareça alguma atualização na Play Store, você pega e atualiza o seu aplicativo para a versão mais recente. Eu vi até algumas pessoas comentando naquele vídeo que resolviu simplesmente desinstalando o aplicativo Caixa TN e reinstalando novamente, caso você queira tentar, fica ao seu critério, ok? Mas é só você aguardar que logo mais vai aparecer lá os seus 600 reais, quando você clicar em mostrar saldo. É isso pessoal, o vídeo de hoje se eu gostei aqui embaixo, se inscreve no canal para você receber os próximos vídeos, eu vou ficando por aqui e até mais!